Música Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria. Marmitex da Ivonete tem muitas novidades para você. E agora em novo endereço na rua Luiz Celane 521, no bairro Jardim Planalto. A polícia civil de Guaxupé iniciou investigações após o furto que aconteceu em uma residência que fica na rua Tóquio, no bairro Portal dos Nobres, no início da madrugada. Segundo o funcionário da chácara, ocorreu o disparo dos alarmes e a empresa de monitoramento esteve no local, acionando a polícia militar. Sendo constatado que haviam levado uma motocicleta NX 350. Com as informações em mãos, os policiais iniciaram o rastreamento e conseguiram localizar a motocicleta abandonada em meio ao matagal, em um local de difícil acesso. Com as informações em mãos, os policiais civis iniciaram o rastreamento e conseguiram localizar a motocicleta abandonada em meio ao matagal, em um local de difícil acesso. A moto foi removida para o pátio credenciado para ser restituída ao seu proprietário. Os investigadores ainda estão investigando, mas já têm informações dos nomes dos suspeitos de envolvimento neste crime, podendo trazer novidades posteriormente.